Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul. E galera, chegou, finalmente, chegou o passe, ou o segundo passe de temporada. Galera, como vocês podem ver, o iconezinho aqui do lado, eu vou estar mostrando todo o segundo passe pra vocês, o que vem, o que não vem. Eu pensei que só chegaria amanhã, mas esqueci que virava, o horário virava no meio do dia, né? Mais ou menos, aí eu acho que foi as 6 horas, mais ou menos, que virou, né? Por aí. Mas enfim, vou estar mostrando tudo pra vocês desse passe, galera. Finalmente aí mudou o passe pra gente, consegui coletar mais recompensas aí. Mas é isso aí, galera, já senta o dedo no like aí, não esquece não, deixa o like pra dar essa moral pro canal, o seu like é muito importante. Desce rapidinho, clica no like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações. Como eu sempre digo, eu trago vídeos de Bleach todo santo dia, galera, pra vocês, com todas as novidades, informação, enfim. Tudo que tiver aí de Bleach e Mortal Soul, você pode ter certeza que eu vou trazer pra vocês. Galera, na descrição tem os canais parceiros e as redes sociais. Se você quiser se tornar um membro oficial do canal e ter alguns benefícios exclusivos, é só clicar e seja membro aí embaixo, galera. E vamos que vamos. Já vou começar mandando aquele salve, galera, para o Itatigamer. Mandar um salve aí pro Itatigamer, tá sempre comentando aí, curtindo os meus vídeos no meu canal. E é isso aí, vamos começar, sem mais enrolação, para o segundo passe da temporada. Como a gente já meio que imaginava, o segundo passe veio o Ryu Kenner. Mistura de Ryu com Kenner. Mas, enfim, eu gostaria muito que viesse a Neliel SSR, porém, veio o Ryu Kenner. Vamos analisar aqui o passe, galera. Olha só aqui. Pra gente, primeira coisa, pra gente elevar o passe todo, se você não sabe, se você não sabe isso ainda, chegou agora, tem como fazer isso. É só você vir aqui em elevar e vamos ver quanto que te gastaria pra conseguir pegar aqui o Ryu Kenner. Lembrando que se você gasta mais de 10, ó, compre 10 níveis ou mais de uma vez e ganha 10% de desconto. Então a gente vai ganhar 10% de desconto se comprar mais de, no caso aí, 10 níveis. Nível 60 é o máximo, galera. A gente vai gastar exatamente 5.400 jades pra pegar o Ryu Kenner aí no passe da segunda temporada e todas as outras recompensas. E vamos ver que recompensas são essas, galera. Mas antes, esqueci de mostrar pra vocês, no vídeo passado que eu mostrei na atualização, eu falei que ia falar disso e eu esqueci, cara. Os ícones mudaram, você já deve ter visto isso, mas quem não viu ainda, vou mostrar aqui, tá vendo? Os ícones mudaram, nem gastei. Essa aqui agora é a caixa de pedra do despertar, galera, olha só. Tá vendo? Caixa de pedra do despertar. Veio ficha de 100 caimão, tá ruim da manhã, não. Vamos lá. Pacote de emblema à escolha. Esse aqui eu ganhei passando o level 100 lá no desafio 4 almas pássaro. Aí eu ganhei aqui, eu posso escolher qualquer emblema aqui, eu posso escolher, galera. Um emblemazinho. Mais show de bola eu não vou usar agora, não. Pacote de jades, tá vendo aqui, ó. Mas pra isso, galera, você precisa ser VIP 2 ou superior pra poder abrir, entendeu? Mas aí você pega rapidinho. 170 jades aí pra poder melhorar. E aqui é a caixa de presente, galera, que dá aquela iniciativa pra gente, ó. Tá vendo aqui, ó, só abrir. Agora é um formato de coração, né? Agora é um formato de coraçãozinho. E a gente ganha as mesmas coisas que ganhava, galera. Só mudou aí, no caso, os ícones mesmo, né? Mas tem bastante coisa aqui, ó. Dá pra você pegar. Dá pra pacote de gemas também, ó. Pra você poder upar os seus personagens aí. E vai abrindo aí. Só mudou realmente aí, galera. Tipo assim, esse negocinho não teve essa mudança. Esse aqui, ó, baú de fragmentos SR. Pra você poder aí pegar fragmentos SR. Show, nada demais também. E vamos que vamos aqui pra temporada pra gente ver. Só pra você entender o que que vem nesses saquinhos aqui, né? Vamos lá. Quem comprar, quem pagar, galera. Quem botar um cashzinho aqui. Não sei nem quanto que tá, se tá o mesmo valor. Tá o mesmo valor, galera. Noventa e quatro e noventa. Noventa e quatro e noventa. Você vai pegar todo o passe aqui de baixo também. Mas vamos começar falando aqui do passe de cima. No passe de cima, galera. A gente vai ganhar esse aqui, ó. Lottery. Tá vendo aqui? Sky, pra que que serve isso? Pra que que serve esse negócio aqui? Cupom de sorteio. Vai ter algum sorteio? E eu vou ganhar dinheiro com esse negócio aqui? Não, galera. Não vai. É aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó. Sortear. A gente tem todas essas situações aqui que a gente pode conseguir pegar essas pecinhas aqui. Tá vendo, ó. Pacote de emblema. A gente pode ganhar pacote de emblema. Então tem coisas boas, ó. Fragmento universal. Podemos pegar mais cupons. Deixa eu ver aqui. Quanto que é pra gerar um negócio de passe aqui mesmo? Elevar? Cem? Ah, não. Não vou gastar, não. Se fosse mais barato, eu até gastava aqui. Vou gastar, não. Senão vai ficar puxado pra mim. Tô aguardando aí pra arma da Neliel. Talvez venha na segunda-feira, galera. Fique esperto. Talvez a arma do Itico e da Neliel. Eu tô querendo, né? Tô querendo botar lá cinco estrelas com arma. Mas vai depender do como é que vai ser. Mas, enfim, você vai pegando isso aqui e vai sorteando. Aqui embaixo, tá vendo aqui, ó. Pós duas vezes ganha prêmio roxo na certa. Ou então uma pedrinha dessa aqui e um negócio de loteria aqui. Galera, eu gostaria muito que a empresa tivesse colocado aqui aquela ficha da pesquisa tecnológica. Mas eles não colocaram. Vamos ver se no passe em si tem essa ficha. Eu não vi ainda, galera. Eu tô abrindo e vendo aqui tudo com vocês agora. Então vamos que vamos aqui. Vamos lá no passe normal, básico. Tá vendo aqui, ó. Dinheiro, level 2. Aqui é pacote aleatório de gemas, tranquilo. Aqui é pacote de plano à escolha, galera. Tá vendo aqui, ó. São os pergaminhos. A gente vai poder escolher. Mas aqui, loteria. Tem bastante coisa. Só no level 5 você pega 7 pra tentar lá, ó. Segue o fluxo. No level 10 a gente já pega 10 fragmentos dele. Lembrando que precisa de 50 pra poder pegar ele. Aqui já é baú de fragmentos de SSR. Top demais. Vamos seguindo. No level 15 a gente já pega a moldura corajosa da segunda temporada. Lembrando, galera, pra quem não viu aí o vídeo da atualização, nós temos outras molduras. Nós temos outras molduras, galera. Olha essa aqui. Olha que moldura linda. Essa é essa aqui. Eu tô doido pra pegar essas molduras aqui. Porém, porém, é difícil, galera. Mas vamos seguir aqui o fluxo. Vamos seguir o fluxo aqui, ó. Tá, beleza. Chegamos aqui na moldura. Continua com gemas. Iniciativa. Pega mais 10 frags dele. Então nós já temos aqui 20, né? 20 frags dele. Segue aqui. Arena. Pega muita parada pra arena aí, galera. E muito nesse negócio de loteria. Tá vindo bastante. Vai juntando aí. Se você quiser girar tudo de uma vez. Se quiser girar aos poucos. Não sei se faz alguma diferença. Entendeu? Não pretendo gastar jades nele aqui, por enquanto. A princípio, não. Mas eu vou trazer ainda uma análise desse personagem aqui. Então fica tranquilo que eu vou trazer uma análise. Dizendo se vale a pena ou não pegar o passe. Você tá entendendo? Mas vamos continuar aqui. Aí mais 10. Beleza. Já estamos passando a metade do passe. Show. Aqui a gente já pega um fragmento universal muito importante. Pegamos aqui plano. A escolha, né? Mais 10 frags dele. Opa, ó. Pedra. Ficha de Senkaimon. Bom, bom. Muito bom. E mais 10 frags dele. Mais fragmento universal. Top. E fechamos com mais 10. Então é 10. 20. 30. 40. 50. 60 frags. Galera, mesmo padrão da Yoro Weed. 60 frags. Então pra você ter ele no seu time, pelo menos 4 estrelas, você vai precisar de mais 40 fragmentos universais. Que são 100 peças pra ter um SSR 4 estrelas, galera. Então a gente vai pegar ele de graça de qualquer forma. Agora bora dar uma olhada no passe de elite. Eu passei aqui, mas eu acabei que... Eu prefiro ver em cima, depois ver embaixo, senão embola tudo. No passe de elite, diferente, galera. A gente já começa pegando o personagem de 3 estrelas. Botou ali, já pega o personagem de 3 estrelas com mais 2, negocinho de giro da loteria. Pegamos aqui muito, muito dinheiro. É basicamente um melhorado da parte de cima, tá vendo aqui, ó? Aqui é 30 mil, aqui é 300k. Aqui é 2, aqui é 10. Lá é 2, aqui é 3. Pegamos essa pedrinha aqui, que é difícil, né? Fonte de artefato aí. Difícil mais ou menos também, né? É mais difícil a pedra despertar. Vamos ver. Mais 25 dele aqui. Top. Com o fragmento universal, né? Muito importante. Pegamos o douradão aqui, né? Moldura. Elite da temporada 2. Top demais. Mais fragmentos de SSR. Aqui a gente ganha muito mais fragmento. Ó. Mais 25 e mais fragmento universal. Show. Ficha de secar mão, pedra despertar. Coisas boas, coisas boas, galera. Vamos lá. Show fragmento universal. O que mais? Isso aqui é pacote de plano, né? Bastante ficha de Gaspon também, tá vendo? Bastante ficha de Gaspon, galera. Isso aqui pra upar lá no Salão da Alma. 25. E no final, galera, a gente pega a arma dele. Entendeu? Meio que foi que o meu padrão da... Do último passo de Elite, né? Seguiu esse padrão. Aqui a gente pega o arco do Ishida. Mas, se não me engano, galera. O pessoal tava falando aí. Eu não me lembro agora de cabeça. Mas eu acho que estava assim. A arma dele tava aqui, cara. Dava pra gente comprar a arma dele. Então, quem comprou esse teu bem. Se for o caso de usar esse personagem. Porque não tá mais aqui a arma dele. Que é o arco, né? Não tá mais, tá vendo? O arco dele não está mais aqui. Mas estava sim, galera. Se não me engano, estava aqui sim. Acho que depois eu pego um vídeo antigo meu aí. Mostrando isso aqui. Que talvez a gente veja. Então, galera. Esse aqui é o passe da segunda temporada. Sky é basicamente o primeiro passe? Sim, é basicamente o primeiro passe. Porém aí, com um novo personagem, galera. Lembrando que a gente vai pegar free to play esse personagem 3 estrelas. No caso aqui, a parte de baixo. Com certeza, deve chegar a praticamente 5 estrelas com esse personagem. Você entendeu? Então, pra quem quer usar o personagem. Eu acho que talvez valha a pena. Mas aí tem que pensar. Eu vou trazer um vídeo só analisando o personagem em si. E vou confirmar pra vocês se vale a pena ou não. Fica tranquilo aí. Que eu vou trazer um vídeo falando sobre isso também. Eu acho isso uma parada muito importante. Então, não se desesperem de sair comprando o passe igual um doido aí. Espera o vídeo aí. Que você vai ter uma visão assim melhor. Pra saber se você vai querer comprar ou não. E tem esse negocinho também que é interessante aqui dessa roleta. Que a gente ganha bastante coisa também legal. Mas vamos seguir aqui. Esse aqui é basicamente o passe. Galera, não vi se teve outra modificação. Eu acredito que não. Os eventos aqui continuam os mesmos. Falando em evento. Vamos gastar aqui no Gaspon. Como eu falei pra vocês, galera. Sempre vale a pena aí girar os 30 do dia aí. Então, vamos gastar um pouquinho aqui. No segundo dia não tem jeito. A gente gasta Jade. Ai, rapaz. Pensei que era uma dourada. Veio aqui. Roxo, né? Rosa, sei lá como é que você fala. Mas enfim. Vamos ver aqui. Vamos girar essa de graça. Pra dar aquele desconto, né? Dar aquele descontozinho. E vamos ver o que a gente já pegou lá. Sempre faz isso, galera. Sempre faz isso aqui pra ver o que você pegou. Por exemplo, aqui eu já peguei uma fichazinha. Já peguei mais 3. Já vai me dar um desconto lá. Falta mais 18 giros. 18 giros aqui. Show de bola. Aqui a gente não ganhou nada assim pra giro, né? Mais pedra de despertar. Tô com 53 já pedra de despertar. Tô guardando aí. Não sei ainda o que eu vou fazer. Se eu vou continuar juntando pra Halibel. Ou se eu vou dar mais uma upada da minha Nelielka. Vou decidir isso ainda aí. Mas vamos girar mais um pouco. Vê se a gente consegue pegar aqui uma dourada, né, galera? Pô. Dá essa moral pra gente, né? Pegar uma dourada da mão. Vamos lá. Ai, caramba. Uma dourada da mão. Vou ter que girar mais uma vez, né? Então não tem jeito. Vou gastar mais um pouquinho aqui, galera. Porque não tem jeito. Vem uma dourada. Vem uma dourada. Rapaz, não veio uma dourada, cara. Não veio. Não veio uma dourada pra gente aí ficar feliz. Mas deve estar perto já, porque eu gastei bastante. Deve estar perto. Acho que mais um giro eu pego uma dourada. Mas eu não vou arriscar, não. Vou girar essas três aqui de graça, né? Vamos ver se vale a pena aí uma coisa aqui. Vamos ver. Mais três de graça e mais 17 pra pegar três. Não vale a pena, não. Por isso que eu sempre giro até aquele ponto ali. Mas vou girar três aqui de graça. Vai que... Vem um douradão bonito pra gente aí. Vai que a gente dá essa sorte, né, galera? Ó, um. Já ganhei 88 jades de volta. Já me ajudou. Não. E a última chance. Não vai vir nada agora, não. Agora é aquilo, né? Chorei. Beleza. Já pegamos bastante coisa aqui. Vamos coletar aqui nossa jadezinha de volta, né? Que é importante. Olha só o que apareceu aqui embaixo. Nem tinha visto. Você pode retirar conectando VIP 6. Isso aqui eu não tinha visto não, galera. Não sei se você já viu isso aqui. Fui passando aqui pra baixo e acabei vendo aqui. Ó, VIP 12. Caramba. Isso não deveria estar aqui não, né? Eu acho. Sei lá. Mas enfim, tá aqui. Vou até olhar os outros agora, né? Vou até olhar os outros agora pra ver se tem uma coisa diferente. Tem aqui do Ikako Bankai, que é a fase Elite 3. Nada demais. Tem aqui no level 80, né? Que a gente pega essa quantidade de VIP aí. Absurda. Crescimento aqui não adicionado nada. Deveria ter aqui adicionado uma coisa no crescimento. E evento de história, você sabe como é que é, né? Tudo completão aqui. Bonitão. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa pra gente pegar aqui, galera. Eu acho que não. Já pegamos tudo. Ah, o parceiro ainda subiu aqui o parceiro de Elite. Subiu. Tava lá embaixo e subiu. Deixa eu ver aqui. Personagem e tal. Acho que foi tudo, galera. Não tem mais nenhum evento assim que tenha chego pra gente. Vamos ver o que vai chegar amanhã, né? Porque... Ou então não vai chegar nada pra gente aí. Porque tá zerando praticamente tudo aqui, ó. Tá zerando esse evento aqui. Tá zerando esse evento aqui. Mas vai sobrar esse evento ainda. Tá vendo aqui, ó? Termina sábado. Domingo não deve ter nada. E deve chegar segunda. Provavelmente, galera, a arma da Neliel. Sky, você vai tentar pegar a arma da Neliel? Sim. Eu vou tentar pegar a arma da Neliel. Na verdade, eu não vou tentar, né? Eu vou pegar. Porque a quantidade de jatos, eu consigo pegar. Mas claro que eu quero gastar o mínimo possível, galera. Porque de uma hora pra outra, a Halibel pode estar chegando aí pra gente. Então sabe como é que é, né? Tem que guardar, galera. Guarde pra você depois não se arrepender. E acabar perdendo um personagem bom aí. Entendeu? Então, guarda. O que que eu faço sempre? Eu vou ensinar no vídeo quando eu for pegar a Neliel o que que eu faço sempre. O quanto eu guardo. Porque aí fica mais fácil. Fica tudo um vídeo completão que já ajuda. Mas é isso aí, galera. Passando aqui pra mostrar o segundo passe da temporada, né? Com o Ryu Ken. Que a gente já imaginava aí. Alguns estipulavam a Neliel SSR. Mas eu não sonhava muito alto. Porque eu sabia que ia vir ele. Porque já tá muito tempo pra chegar no jogo. Chegou vários personagens. E ele não chegou no jogo, né? Mas se você gostou do vídeo, já senta o dedo no like. Não esquece, não. Senta o dedo no like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações. Pra não perder nenhuma novidade. Galera, que você sabe que eu sempre trago todas as novidades aqui no canal, né? Mas é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!